Bom, vamos ver como animar então esse Teletubbies com Mixamon Mixamon, sei lá como é que fala Entra no site, loga, você vai ver essa biblioteca de personagens e animações Manda teu OBJ ou FBX do seu personagem Seleciona ali o queixo, pulso, cotovelo, joelho, bilau E manda processar Espera um pouquinho Pronto, se ele tiver tudo certo, você dá OK E aí começa a festa Você escolhe alguma animação Dá uma olhada no que você quer Ali na direita você tem algumas opções Tipo, flipar a animação, deixar ele parar no mesmo lugar Velocidade, distância dos braços Ali Bom Tendo mexido em tudo, você baixa ele no formato que você quer Escolhe o FPS, essas coisas e tal E bola pra frente Clean up No Blender a gente importa o FBX, como qualquer outro FBX que você já tem importado Você vai ver que ele tá funcionando e tal A gente vai corrigir alguns defeitos que às vezes pode acontecer Então você vai ver algumas áreas esticadas em algumas partes, né? Tipo aqui na cabeça e tal Pra corrigir isso é fácil Você vai no Weight Paint Vai selecionar Vertex Group por Vertex Group Dos que tiverem manchinhas você vai remover Então você pinta ali com mix na cor que é o resto, né? Do modelo Então as manchinhas ali você vai apagando Isso daí é a influência dos Bones Então quando você apagar essas manchinhas Ele vai resolver ali o que tiver esticado Você faz isso pra todas as áreas que tiver te incomodando Depois você transfere os materiais do teu personagem original Ao ver vai tá mesmo Tudo o resto vai tá igual Então você só vai transferindo ali Material Nesse caso tinha Fur também Transferiu Fur Coloquei em todo mundo Aí Funciona Lembrando que o Riga aqui é editável Você pode configurar o que você quiser Animar outras coisas e tudo mais Eu coloquei um cigarrinho aqui na boca dele E linkei o cigarrinho no bone Então na hora que ele mexe o cigarrinho tá linkado no bone Render Você pode pôr uma câmera Fundo infinito Luzes E testar até achar que tá legal Depois de você configurar tudo Renderiza ele Fundo infinito Fumaça A tela Faz a voz E... Fiz um Patreon Tô colocando lá um conteúdo mais específico Um tutorial Making of Timelapse Então se você curte o meu trabalho E quer dar uma força Dá uma olhadinha lá E... A gente se fala Valeu